Eu queria começar esse vídeo que a gente vai falar do Bento, mas é impossível não fazer uma comparação, mas eu vou comparar os dois goleiros, tanto o Santos quanto o Bento, mas eu vou começar lamentando, porque enfrentar um dos grandes ídolos da história do Clube Atlético Paranaense numa final de Libertadores é no mínimo desagradável. Eu sei que o Santos está do outro lado, acho que foi uma escolha dele, a gente não tem nada a ver com isso, mas de certa forma eu queria que o Santos tivesse vivido isso com a camisa do Atlético. Seria ainda um capítulo maior numa trajetória que sempre foi muito bonita, sempre foi muito respeitosa de ambos os lados, não é porque o Santos hoje é goleiro do Flamengo que apaga tudo que foi feito em anos e anos e anos de Clube Atlético Paranaense. Então eu queria começar esse vídeo deixando esse relato, mas o tempo passa, os jogadores vão, o Atlético fica, os goleiros vão, a qualidade aumenta e como vocês sabem a gente está fazendo uma série de motivos para o torcedor do Atlético acreditar no título, ficar confiante no título, se apegar na conquista da Libertadores e eu trouxe o Fator Bento hoje para a gente debater, porque se a gente for botar na ponta do lápis assim, é um goleiro jovem, é um goleiro bem jovem, não tem a bagagem que o Santos tem tanto de competições por clubes quanto de seleção brasileira, querendo ou não o Santos é um goleiro campeão pela seleção brasileira da Olimpíada, então em experiência não se compara, mas eu separei duas bases para a gente fazer esse vídeo, podemos dizer assim, que é a trajetória na Libertadores e o momento de carreira dos dois, sabe? Então vamos começar falando da trajetória da Libertadores, eu acho que o primeiro ponto a ser abordado, a ser levantado é o seguinte, o Santos é um goleiro que foi bem menos exigido que o Bento, não precisa ser um mega analista para enxergar e saber que o Flamengo é um time que tem mais a bola, tem mais o controle do jogo, isso acaba facilitando a vida do Santos, sabe? Já no Atlético é uma situação diferente, já no Atlético é uma Libertadores onde o Bento é um dos verdadeiros protagonistas, porque o Bento ele precisou fazer defesas importantes basicamente em todos os momentos para que o Atlético chegasse até aqui. Se você for fazer uma brincadeira, essa classificação para a final tem muito mais dedos do Bento do que dedos do Santos. Óbvio, o Santos teve uma importância ali, estabilizou o gol do Flamengo, mas o Bento ele cresceu muito nessa trajetória de Libertadores, o Bento amadureceu muito nessa trajetória de Libertadores, e era um amadurecimento que precisava ser rápido, né? Não era um amadurecimento que tinha muito tempo e que a gente ia ver o que acontecia no fim. Não era isso, era um amadurecimento que precisava ser rápido, precisava ser imediato, porque ele estava substituindo um dos grandes goleiros da história do clube e, pelo menos no início ali, a campanha do Atlético foi de muita oscilação. Se você ver quantos gols o Bento toma nessa Libertadores, são 11 no total, mas a maioria ali na fase de grupos, porque você toma 5 do The Strongest, você toma 1 do Caracas, você toma 1 do Libertar. Então, no mata-mata, em 6 jogos, o Bento toma, vamos lá, 2 gols do Palmeiras, 3 gols. Eu estou fazendo alguma conta errada. Ele toma 3 gols no mata-mata. Não, 4 gols. Foi 2 do Libertar. É 1x1 e 2x1. Então, assim, no mata-mata, o Bento se sobressai no mata-mata, o Bento mostra que é um goleiro foda e faz partidas fodas. As próprias partidas contra o Palmeiras, a segurança que o Bento deu ao gol do Atlético, talvez o Everton não tenha dado ao gol do Palmeiras. Assim, é impressionante a temporada do Bento. É impressionante. Eu trouxe até alguns números da trajetória da Libertadores. A gente já falou em questão de gols sofridos, mas o Bento, em 12 jogos pela Libertadores, ele consegue 6 clean sheets. De 12 jogos na Libertadores, o Bento fica 6 jogos sem sofrer gols. Como eu falei, jogos importantes, 2 jogos contra Estudiantes, jogos contra o Palmeiras, sabe? Jogos na primeira fase ali que o Atlético precisava reagir. Então, a trajetória do Bento na competição é muito legal. E um Bento que tem sua primeira aparição numa Copa Libertadores, né? O Bento que tem sua primeira aparição naquele famoso jogo contra o River Plate, onde ele pega tudo e mais um pouco, sabe? Onde ele pega tudo e mais um pouco. Então, a relação Bento e Libertadores, ela não é uma relação de agora. É muito legal ver ele conseguindo ter esse número, ele conseguindo ter esse desempenho. E você vai também pra outros números, você vê assim, nessa trajetória de 12 jogos, o Bento fez 40 defesas. Gente, 40 defesas é algo, assim, impressionante. Tipo, 40 defesas é algo impressionante, é algo extremamente que bota ali o cara como um dos principais responsáveis do Atlético chegar até lá. Pra você ter noção, que a gente falou dessa trajetória do Santos ser menos exigido, o Santos em 9 jogos fez 22 defesas, quase que a metade, sabe? Porque, repito, estrutura do time, perfil do time, comportamento do time. Aí você vai pra porcentagem, a porcentagem é muito parecida, né? 78% das bolas defendidas pelo Bento, 77% das bolas defendidas pelo Santos. E lembrando, né? As bolas que chegam ao gol do Flamengo, eu acho que elas chegam muito mais divididas, eu acho que tem muito mais dificuldade pra essa bola chegar ao gol do Santos, sabe? Até porque, considero que o Flamengo é um time que ainda se defende melhor. E se defender é o conceito como um todo de ficar com a bola e tudo mais. E como eu falei, a gente ia dividir na questão comparativa da trajetória e do momento. E eu acho que o momento é um momento oposto. O Santos, ele deixa o Atlético pensando em se estabilizar num clube de mais mídia pra ir pra Copa do Mundo. Repito, direito dele, escolha dele, não tô aqui pra julgar isso. Mas desde a temporada passada a gente já sentia que era um Santos em queda. A gente já sentia que não era aquele Santos de 2019 e 2020. Porque esse Santos, sim, foi a melhor versão do Santos. Então a impressão que eu tenho é que não vai ser em dois meses que a gente vai voltar a ver a melhor impressão do Santos. A impressão que eu tenho é que se alguém pode oscilar numa final, é o Santos por não estar nesse momento especial na carreira. O Bento já é diferente. Mesmo sendo muito jovem, e eu acho que o argumento da... Eu acho que de alguma forma o argumento da idade é um argumento válido, é um Bento que tá no seu auge. Até agora, qual é o melhor momento da carreira do Bento? É o momento atual. E é um Bento que, como eu falei, tá acostumado a decidir jogos pró-atlético. Não é um Bento que vem sendo quase que um sócio-torcedor ali no gol, sabe? É um Bento que a todo momento precisa ser importante. Ele sabe que o Atlético conta com ele. Parte do processo do Atlético é ter um Bento num bom dia. Parte do processo do Flamengo é nem lembrar que o Santos existe. Então eu acho que isso pra goleiro faz diferença. Eu acho que isso pra goleiro tem ali um peso. O goleiro a todo momento ele precisa estar ligado, precisa estar atento. O Santos, ele não tá sendo exigido constantemente ao longo das partidas, ao ponto de chegar uma bola mais perigosa, sei lá, uma finalização do Roque, uma finalização do Terence, e surpreender esse Santos. O Bento, ele já mostrou que é capaz de fazer uma grande partida contra o Flamengo. Ponto. Entende o que eu tô dizendo? O Bento já mostrou que é capaz de fazer uma grande partida contra o Flamengo. Ponto final. É esse que é o meu ponto de discussão. O que os goleiros vivem no atual momento. E assim, eu acho que são reflexos das duas equipes. É interessante você pensar isso. Bento, um goleiro jovem que tá lutando pelo seu espaço, que tá tendo sua primeira temporada como titular, que tá buscando se notabilizar no próprio clube. E o Atlético é um time muito desse perfil, né? Um time que tá lutando pelo seu espaço, tá brigando por esse primeiro grande título de Libertadores. Então, é muito legal você ver que o perfil é semelhante. Talvez a gente ainda não fale de Bento e seleção brasileira. Talvez, realmente, seja um papo pra daqui a alguns anos. E o Santos, que já é um goleiro campeão olímpico, já é um goleiro que tem uma história muito grande no próprio Atlético. O Atlético, hoje, é um clube que valida goleiros. Ter passado pelo Clube Atlético Paranaense hoje é importante na trajetória de qualquer um, sabe? Eu acredito que seja importante na trajetória de qualquer um. Então, de certa forma, eu comemoro tudo que o Santos passou no Atlético. Hoje, obviamente, torço pra que o Santos falhe o máximo possível no final dessa Libertadores. Mas foi como eu comecei falando esse vídeo. É um ídolo. E é interessante, né? Porque o Atlético, ele desfrutou desses dois goleiros também. Hoje, um Santos muito mais com a cara do Flamengo, mais pronto, mais preparado, o goleiro mais estrelado, mas que construiu essa bagagem vestindo a camisa do Atlético. Mas, assim, os números, a trajetória, o momento, a comparação. A gente tá falando de um goleiro que há pouco tempo saiu entre os melhores do mundo. A gente precisa saudar muito o momento do Bento, saudar muito a fase do Bento. E, repito, fisicamente é um goleiro muito mais compatível ao que a gente costuma ver hoje na Europa com os grandes goleiros. Goleiro alto, físico, parece um super-herói. Goleiros, talvez, sejam a posição que venham sofrendo mais fisicamente em relação à exigência de uma mudança de perfil. Não adianta você ter um goleiro mais baixo, não adianta você ter um goleiro de menos explosão. E acho que o Bento, ele é um goleiro muito atual. O Bento te entrega o que você espera realmente de um goleiro.